E aí galera do meu canal, bora lá, olha, acabou de chegar o kit que eu comprei, pode comprar aqui que é garantido chegar, ó, é de São Paulo, tá aqui em minhas mãos, pedra azul, pedra rosa, pedra marrom e a pedra branca, e tá aqui o rodopanozinho, é 5 rodopano, eu não vou dizer os nomes porque eu tô entrando no ramo agora, eu não conheço direito, mas quem quiser entrar em contato pra comprar eu vou deixar o link, e se quiser o zap do dono disso aqui mesmo, do meu patrão Fábio, eu mando pra você e eu talvez não sei dizer direito o nome, mas eu vou deixar o link e vocês entrem lá, ó tá aqui as pedrinhas, são 145 gramas cada uma, e tá aqui o rodopanozinho, e o homem garante que chega e chega mesmo o nome é Fazer Commerce, eu não sei dizer direito esse nome galera, mas tá aqui, quem quiser entrar em contato eu vou repetir, vou deixar o link da empresa, e quem quiser mais informação, me chame aí que eu darei o zap do homem pra vocês falar direto com o dono, Fábio valeu Fábio, um abraço meu patrão e aí e aí